Os meus irmãos, eu fui ter com eles, eu disse, olha, eu estava tipo, nessa altura eu estava tipo em Holanda, dois meses, eu disse, eu não vou para Lisboa, eu vou ficar, eu não vou para Lisboa, eu vou cancelar tudo o que tenho para fazer, eu vou ficar, porque, tipo, aquilo que eu vi, não sei se vocês já viram, mas aquilo que eu vi, tipo, nenhum filho devia ter acesso àquela imagem. Foi num clima aconchegante, íntimo e reservado para os que amam e apreciam boa música, que o rapper Prodígio apresentou o seu mais recente álbum intitulado King Tura, na FNAC do Colombo, em Lisboa. Foram, entre aplausos e boa conversa, que o rapper detalhou alguns pontos menos conhecidos pelo grande público, que decidiu incluir no seu último álbum, dentre os quais explicou como nasceu a música África, que tem a participação do seu falecido pai, Domingos Muniz. Quero fazer uma versão do Ser Negro, quero que me enviesse o beat, e o Guto, sendo o amor de pessoa que é, claro que me enviou o beat. Já agora o Guto é um dos meus heróis, é uma das razões pela qual eu faço música. Mandou-me o beat, eu gravei, quando o Guto fez o refrão do NG, o tempo lento deixou-nos assim, claro que eu não canto como ele. Quando ele gravou o refrão, eu mostrei no estúdio, e o Guto disse-me, olha, esta é a versão 2.1 do Ser Negro. O que, claro, fez o meu dia, o mestre, a dizer que a minha versão era um upgrade da versão dele. Mas, no entanto, como é uma música que não tinha destino, aquilo ficou na gaveta um bocado. Quando o meu pai faleceu, mais uma vez, este alguém é todo cicatrizado. Eu estava em Luanda, um tempinho, e o meu irmão disse-me assim, eu tenho uma cena para ti que eu sei que não te vai fazer bem, mas vai-te fazer bem ao mesmo tempo. E é uma coisa que eu gostaria de te oferecer. E o meu irmão mandou-me as vozes do meu pai. Porque o meu irmão e um amigo nosso, que também é rapper, o NG, captaram o meu pai. Sabem que os rappers são chatos, estão sempre a chatear os cotas e tal, querem sempre que as namoradas participem, que os filhos, tipo, o Bruno está aí, tipo, né? E, ah, então eles fizeram o meu pai gravar a cena, e eles dois chegaram à conclusão que se alguém merecesse aquelas vozes, era eu. Porque vocês, se forem ouvir o África, não é do ponto de vista de um africano que nunca saiu da África, é do ponto de vista de um africano que é irmão da Bruna, né? É do ponto de vista de um ser humano, de uma pessoa que, se calhar, está a tentar afastar-se de todo esse feeling de preto, branco, castanho, cinzento, gordo, magro, hétero, homo, tipo... E, ah, então é uma música boa e especial, porque acho que o texto é brutal, acho que, se calhar, é dos melhores textos que o álbum tem. E, embora não goste de reclamar, como disse no início, tive que reclamar mais uma vez, porque é só ver as notícias, é só entrarmos nas redes sociais para levar com mais um candé, né? Com uma conversa dirigida pelo jornalista musical Rui Miguel Abreu, que, segundo o rapper Prodígio, contribuiu bastante para a sua carreira e também fez com que fizesse parte da família Sony Portugal, o rapper desceu algumas palavras ao radialista e explicou como foi o processo de inclusão, aprendizado e trabalho ao lado de uma das melhores pessoas que esteve ao seu lado, Paulo Almey. Foi o Cota Rui Miguel Abreu. Na altura, eu era super contra majors. Não era contra, eu não entendia. É para um puto que cresceu a fazer música no quarto e tudo mais. A minha cena é mesmo fazer arte. Não entendo essas cenas de estar a patrocinar vídeos e estar a... Isso não passa por mim esse tipo de cenas. Mas pronto. Contudo, eu conheci uma senhora que não gosta nada que eu fale dela, que é a Paula Homem, que aí está, que na altura era a diretora da Sony e é das pessoas que eu mais gosto. Não na indústria da música, é das pessoas que eu mais gosto. É das 10 pessoas, está na lista das 10 pessoas que eu mais amo, esta senhora que está aí. E um dos motivos que me fez gostar tanto desta senhora foi que nós entramos como Força Suprema na Sony, mas depois, por todos os motivos, acabei por ficar eu como artista solo na Sony. Então eu disse à Cota que eu estava a sentir que ia mudar um bocado a direção das minhas cenas e queria me concentrar em fazer música para quem realmente sentia como eu, pipa como eu. E eu, sinceramente, quando fui falar à Cota, quando fui ter essa conversa, eu achei que a Cota, sendo uma diretora de uma empresa, tem que, obviamente, vender música. E tu vais vender a cena que os putos curtem, né? Então, se tu és um artista que eu acabei de assinar porque os putos supostamente curtem, tu vais me dizer que tu és maluco. Foi o que eu pensei que ela me fosse dizer. E na altura eu disse, epá, não quero fazer nada, não quero estar a fazer novelas, não quero que a minha música vá onde eu não for bem-vindo. E tal. E ela ouviu-me e ela disse, faz o que tu quiseres. Tipo, a Sony é a tua casa, és um artista que eu assinei porque eu queria assinar. Explique tudo. Epá, vá, 95% daquilo que eu sei da indústria, eu pedi dessa senhora e sei bué. Hoje posso dizer que sei bué, que entendo o negócio da música graças a esta senhora. E bem no final da apresentação, dentro da loja da FNAC do Colombo, Prodijo partilhou inúmeras experiências mais marcantes que aconteceram durante esse processo de concepção do Kintsura. Sendo que o destaque também seriam os vídeos gravados no deserto mais antigo do mundo, o do Namib, localizado em Angola. O gajo que fez estes dois vídeos ia matando-me do coração porque nós fomos para o deserto três dias filmar. Tivemos no Namib três dias com um time bué, com um time que trabalhou super bem. E eu normalmente, quando trabalho com um realizador novo, o que eu faço é eu pego nas imagens, porque eu também edito, né? Na verdade, a profissão mesmo de ter me formado foi em cinema, né? Então eu sou editor. E, ah, então eu trago sempre as imagens comigo. Mas aquilo correu tão bem, Cota, que no fim, depois de três dias, eu virei-me para ele e eu disse, olha, eu não costumo fazer isso. Ganda erro. E disse o gajo, eu não costumo fazer isso, mas eu vou deixar editar. Fica com isso. Três meses. Não me atendia, não respondia. Fazer esses sete álbuns foi uma dor de cabeça tão grande, mas tão grande. Porque imagina, eu fui gravando os projetos ao longo do ano. Eu não preparei os projetos e anunciei. Aquilo foi mesmo loucura. Vou fazer isso. Só depois de estar a fazer, é que eu vi que não batia mesmo bem. Imagina, eu tenho a Maria todos os dias no meu morro. Oh, o master, o master, o master. E o gajo que está a misturar e a masterizar, não me atende. Imaginem isso, vezes oito. Todos, tipo, desde o primeiro. Era sempre, 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 tipo, ok, a deadline é amanhã, mas eu só vou mandar os álbuns, tipo, daqui a uma semana. Porque estou à espera de alguém, já fiz a minha parte. E aconteceu isso com esse vídeo também. Eu cheguei a Luanda e eu disse, espera aí. Vou ter que fazer uma cena que nunca fiz. Que foi ligar para alguém muito importante. Dizer assim, olha, a Sony vai fechar no dia 15, 15 de dezembro, né? A Sony vai fechar, acho que era dia 13. A Sony vai fechar e este fulano não manda os vídeos, não atende, mas estou-vos a falar alguém mesmo. tipo Jesus Cristo. E esta pessoa disse-me assim, o que é que tu queres? Queres ir ao Namib, encontrá-lo numa cela? Queres que eu mande ele para Luanda ou gemado no avião? O que é que tu queres? Eu disse, é pacote, eu só quero os meus vídeos. ligaram para ele no dia 14 de manhã eu recebi os vídeos. Só para vocês verem como é que este... Jesus. Recebi os vídeos, pedi correções, recebi logo as correções, mandei para Maria, a Sony fechou com os vídeos e conseguimos fazer o quinto turn. e aí 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 A CIDADE NO BRASIL